Tudo o que eu fiz Foi ouvir o que o meu peito diz Que apesar de toda mágoa Vale a pena Toda luta Para ser feliz Tudo o que eu quis Foi seguir a mesma diretriz Confiando e acreditando Que na vida Todo mundo Pode ser feliz Mas deixa eu te perguntar uma coisa Você é um compositor que veio da década de 60 Atravessou 70, atravessou 80 A todo esse movimento na música Você é um cara que não cai Você atravessa geração a geração Eu vejo pessoas em bazinho Gente jovem de 17, 18, 20 anos Quando o cara lá, o Kruner, canta uma música do Ivan Lins O cara canta, vai junto A que você atribui esse seu sucesso perene? Olha, primeiro por gostar de viver Segundo por não discriminar música E não desrespeitar colegas meus de classe Eu amo música para mim E é o amor que eu tenho pela música Então a música é meu sexto sentido E eu escuto todo tipo de música Porque como compositor Que é o que eu gosto mais de fazer Muita gente já me pergunta O que você gosta mais? Estar no palco? Tocar? Cantar ou compor? É compor Então 50% de mim é o compositor Os outros 50% eu divido entre o pianista O intérprete, etc Mas E o criador precisa de fontes de criação Todo bom criador Precisa estar com o seu radar Funcionando Para poder pegar Se informar E saber o que está acontecendo em volta de você Eu sou um repórter do meu tempo Eu não sou um repórter estático Eu não fiquei lá atrás Eu preciso me falar com as pessoas Coisas ruins, coisas boas Botar meu coração na mesa As pessoas têm que gostar de mim Como eu sou E não como querem que eu seja Então Eu preciso estar sempre em contato com as pessoas E falando para elas coisas que elas precisam No dia de hoje ouvir Eu não preciso mais falar do que elas precisam O que aconteceu no passado Eu quero falar Tanto que tem várias músicas minhas Que até hoje eu canto Apesar de ter sido feitas no passado Eu só canto essas músicas Porque elas estão atuais até hoje Porque o Brasil não mudou Entendeu? E canções de amor são canções eternas Você quando fala de uma relação afetiva Entendeu? Elas são eternas Você falou em canções de amor Eu vou fazer uma confissão Uma das músicas que eu mais gosto No Brasil Prediletas Minha É uma canção sua Que é uma verdadeira Como é que eu posso dizer Ela diz exatamente o que é que representa O que faz o amor Iluminados O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Rapaz, onde é que você foi buscar tanta inspiração? Olha, isso aí Esse é o meu parceiro Vitor Ele na verdade é o seguinte Aliás, é interessante Porque eu vou contar uma coisa Que muita gente Pouca gente sabe Que é o que Um dia perguntaram pro Vitor Assim Como é que é fazer letra pro Ivan E ele diz assim Eu abro mão De mim Como eu conheço o Ivan muito bem E porque eu tenho uma responsabilidade Muito grande De colocar na boca do Ivan As palavras corretas Que tenham a ver com a pessoa que ele é Então Ele escreve Como se fosse eu As coisas, né? Então E iluminado De uma certa forma Então Quando eu canto o iluminado É como se eu tivesse feito a letra mesmo Que aquilo ali E E Essa coisa de você manter E falar Assim O amor tem feito coisas aqui até mesmo Deus duvida É porque o amor faz mesmo Faz Entendeu? O amor é milagroso O amor cura O amor salva Rejuvenesce O amor rejuvenesce O amor machuca Cura desenganado Fecha as feridas Sim E é um amor Que você pode exercer Não é só com a pessoa amada Quer dizer Com uma mulher Claro Mas também com filhos Com próximo Com pais Com familiares Com amigos Com o país Com as pessoas que você conhece Que são pessoas Que chegam pra você E falam uma coisa bonita E você Poxa Fica Pô Que bonito Pô Te amo Porque você está me falando Uma coisa tão bonita Como eu estou te amando agora Porque você falando dessa música Essa música Pra mim é das mais importantes Da minha vida E é uma música Que foi feita Que eu fiz A melodia E o Victor escreveu Pro meu casamento Com a Valéria Que eu estou casado até hoje Legal Tem duas músicas Que foram escritas Eu fiz vieste E iluminados Que por acaso Entraram no mesmo disco Em 1988 Eu casei em 86 Então Essas duas músicas Parabéns pelos 30 anos De casado Que você está fazendo agora O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados Já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços Quando um coração Se quebra Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor iluminado Esse amor iluminado Você falou em casamento Tem outro casamento seu Que começou em 1974 Quando você gravou o Modo Livre Seu disco Veio parcerias com Paulo César Pinheiro Mas você inaugura a parceria Com o Vitor Martins Que é um grande casamento Na sua vida Exatamente E eu queria que você me dissesse Como é que nasceu essa parceria E como é que anda essa parceria Me fala desse momento de vocês Olha, o Vitor na verdade É o grande parceiro E o meu melhor amigo Ele até hoje É um dos meus melhores amigos É o meu melhor amigo Né? Essa parceria Quer dizer, de 74 Quer dizer, são 42 anos De parceria Né? O Vitor Eu conheci ele Eu já gostava das letras dele Que ele fazia Para a Sueli Costa E tem 20 anos blues Que a Elis gravou O dia de manhã Cantar E aí eu falava assim Pô, um dia eu queria Ter uma música com o Vitor E eu conheci o Vitor Ele trabalhava Numa sociedade arrecadadora Chamada SICAM E no escritório do Rio de Janeiro Apesar de ser paulista Ele foi mandado para o Rio de Janeiro E aí eu conheci ele lá E eu estava querendo sair Da minha sociedade Que era o UBC E aí ele me convidou Aí eu fui para lá Não sei o que A gente começou a conversar Aí eu falei para ele Que eu gostava das letras Ah, um dia vamos fazer uma Vamos Aí ficou aquela coisa prometida Mas nunca Aí quando eu fiz esse disco Modo Livre Ele tinha acabado de sair Da SICAM E estava chefiando As editoras Da RCA Vitor No Rio de Janeiro Então eu fui para a RCA E chegando lá Não sei o que tal Sobrou uma música Desse disco Modo Livre Sem letra Aí eu falei Ah, é agora que eu vou ser Parceiro do Vitor Cheguei e entreguei para o Vitor Ele fez o Abre Alas E aí foi a música que estourou Pum Estourou a música Aí a gente falou Bom, então agora Temos que continuar A nossa parceria Nessa época Inclusive o Ronaldo Estava em crise Crise pessoal dele E não estava mais escrevendo E aí foi quando Eu comecei a fazer parceria Com o Paulo e o César Pinheiro E etc E gravando música de outros Também para completar Porque eu não tinha Música suficiente E aí eu fiz dois discos Na RCA Sendo que o segundo Já tinha um cinco Do Vitor E em 77 Quando eu fui para IMA e Odeon Aí a parceria Deslanchou mesmo Aí nós Fechamos a parceria Somos todos iguais Essa noite em diante E fomos embora E estamos até hoje Hoje a gente escreve Muito pouco Porque também Por falta de motivação Do próprio mercado Isso é um outro assunto Que de repente Até a gente vai falar Mais à frente Que é essa questão Do como o mercado está Hoje que está muito ruim E tira a motivação Para você Para que eu vou fazer Uma música nova Se eu não vou conseguir Colocar em lugar nenhum Mas a parceria continua A mais recente Eu tenho com uma música Já inédita Dele Eu acabei de Eu fiz a música Ele botou uma letra E aí ele Aumentou A letra um pouquinho Eu terminei a música Duas semanas atrás E o Victor Foi um grande amigo meu Ele com Abre Alas Ele mudou a minha vida Como compositor E me deu credibilidade Em relação a todas As críticas que eu vinha tendo Por causa do amor No meu país Ele reverteu As expectativas E a minha imagem Junto aos universitários Foi a primeira vez Que eu fiz Uma turnê universitária Em São Paulo E depois acabei fazendo Várias E os estudantes Passaram a me receber De braços abertos De novo Então Isso tudo Eu devo ao Victor E o Victor Foi assim Um Era um homem Talentosíssimo Poeta E um grande pensador Nós pensamos Ele pensou o país Maravilhosamente bem Comigo E tanto Tanto que Essas músicas políticas Que nós fizemos Nos anos 70 Até hoje A gente canta Novo Tempo Desesperar Jamais Antes que seja tarde Tem várias delas Que a gente canta Até hoje Os nossos filhos A gente canta Até hoje A música de vocês É atemporal É impressionante Você vai dizendo aqui Eu vou lembrando Porque eu sou seu fã Eu tenho um DVD seu em casa Tenho alguns CDs E meu pai Curtia muito Ivan Lins e tal E quando você diz O amor é o meu país Somos todos iguais Nessa noite Novo Tempo Parece que foram feitas ontem Novo Tempo Apesar dos positivos Estamos crescidos Estamos atentos Estamos mais vivos Pra nos socorrer Pra nos socorrer Pra nos socorrer Novo Tempo Apesar dos perigos Na força mais bruta Na noite que assusta Estamos na luta Pra sobreviver Sempre viveram No mesmo barco Foram farinha Do mesmo saco Da mesma marinha Da mesma rainha Sob a mesma bandeira Tremulando no masto E assim que foram Seguindo os astros Cortaram as amarras E os nós Deixando pra trás O porto e o caixa Berrando até perder A voz Em busca do imenso Do silêncio Mais intenso Que está Depois dos temporais O Victor sempre deixa Uma porta aberta De esperança Nas letras dele Ele não Ele não joga O público pra baixo Ele chama a atenção Da realidade Mas no fim Desesperar jamais Vem aí um novo tempo Nós vamos Estamos crescidos Estamos mais vivos Pra sobreviver Pra lutar Estamos em cena Estamos nas ruas Entendeu? Ele sempre deixou Com força e com vontade A felicidade A de se espalhar Com toda a intensidade Então Era um Aí na segunda parte A gente falava da realidade Mas a gente sempre deixou Uma mensagem positiva Sempre É como Eu fico até emocionado Cara Que é manter Como se diz A moral da tropa Do povo brasileiro em cima Não jogar eles pra baixo De tragédia De coisa ruim O povo brasileiro Tá cheio É verdade A gente não pode Ficar jogando eles pra baixo Temos que manter eles vivos Ainda Cheios de esperança E isso é tão importante Você se emocionou Ele tá me emocionando Tá me mexendo também Na mesma condição Mas é que Eu sofro com o meu povo Eu amo esse país Eu amo esse povo E você é um cara Que nas suas músicas Nas letras do Vitor Martins Você passa essa mensagem Rapaz Muito bem A gente que tá do lado de cá Pra receber A gente recebe a sua música Bem demais Você faz muito bem Como intérprete Você é maravilhoso Essas mensagens do Vitor Martins Musicadas por você Parabéns Que é o meu país Nos seios da minha amada Os olhos da pertiz Na lua da invernada Nas trilhas Estradas e veias Que Deus Que Deus Do céu Tem uma possibilidade E tem uma saída Existe Onde está Às vezes a gente não sabe Às vezes eu olho Assim pra cá Meu Deus do céu Eu não sei como é Que eu vou resolver isso Como é que nós podemos resolver isso Mas que tem Eu tenho absoluta certeza Que a saída existe É só Nós temos que procurar Vamos dar a mão Procurar juntos Mas a gente Tudo tem saída Até Quer dizer Você vê na própria dor Quando termina uma relação Um amor que acaba Não sei o que Tem uma coisa Dói Quando o amor acaba Quer dizer A dor É inevitável Ela vem Mas ela passa Um dia ela passa Sabe Dói porque ela é dor É verdade Agora Um dia ela passa Amor não pode matar Não pode matar De jeito nenhum O amor pelo contrário O amor Ele é redentor Ele supera isso Claro E a gente tem que abrir O coração Para que o amor Seja sempre Entre Cheio de Sabe Como Como Uma luz do sol Quando você abre Uma janela Depende de nós Quem já foi Ou ainda É criança Que acredita Ou tem Esperança Quem faz Tudo Para o mundo Melhor Depende de nós Que o circo Esteja armado Que o palhaço Esteja engraçado Que o rezo O cartomante Nos dias de hoje É bom Que se proteja Você vê Hoje com a violência urbana A gente canta Essa música Ela cai Assim Parece que vocês estavam Profetizando Isso Porque já havia Aquela violência Na época Que era As torturas Aquela coisa O desaparecimento O governo Pegava pesado E hoje Em tempos de paz Hoje nós temos Esse problema sério Que é A violência urbana Que é O descaso Do poder público Com as comunidades Mais carentes Dentro das Dentro das Grandes cidades Então Esse disco Na verdade Tem o Bandeira do Divino Que é a música favorita Do meu pai Que é um hino humanista Meu pai era humanista Aliás Eu sou humanista O bem estar das pessoas Acima de qualquer coisa Se tivesse um governo humanista Já imaginou Que seria lindo Claro Poxa Faz uma falta Danada Mas entendeu Quer dizer O bem estar das pessoas Que é a segurança É a saúde A educação Isso devia ser prioridade Mas assim Absoluta Entendeu Né Mas E esse é um hino humanista Né Quer dizer É assim Calcado nas folias De Divino Né Que é uma manifestação Folclórica Típica do Brasil Vazida por Portugal No século XVI É Esse disco Foi um disco Marcante Porque Também foi um disco Que Aos nossos filhos Que também É uma canção Que é considerada Um dos grandes hinos Foi considerada Na época Inclusive Um hino Elis gravou isso De uma maneira Visceral Ela cantando Ela chora Na gravação dela Quando ela fez o especial Da Globo Ela senta no chão E chora Cantando essa música Que era exatamente O que a gente Na época Que a gente Que todos vivem Até hoje Essa dificuldade Essa dificuldade Familiar Para a sobrevivência As pessoas Têm que trabalhar Se virar Para poder pagar As contas E cuidar Da família E isso De uma certa forma Tira principalmente Do homem Do pai E também Às vezes Da mãe Claro Também Eles não conseguem Dar tudo Que podem Para os filhos Então Há um certo Não é descuido Porque isso não é proposital Mas é a dificuldade Que até hoje existe De você poder Se dedicar Às crianças Como elas deveriam Receber esse tipo De dedicação Uma dedicação Mais full time E tudo E isso é um problema Que corre Através dos anos Todos E isso naquela época Foi de um significado Enorme Porque tinha Muitas famílias Que estavam Em muita dificuldade Com a questão Da repressão E foi uma música Assim Que marcou bastante Perdoem a cara Amarrada Perdoem a falta De abraço Perdoem a falta De espaço De abrigo Perdoem a falta De abrigo Perdoem a falta De ar De folhas Perdoem a falta De ar Perdoem a falta De escolha De escolha Perdoem a falta O mais político Dos quatro Que eu gravei Na Odeon Ele foi o mais Político De todos Mas Ele Foi um disco Que me situou Muito bem A minha parceria Com o Vitor Matrins A partir dali A gente passou A ter uma Ser visto Pelo público Brasileiro De uma maneira Muito especial Muito demais Em 1985 Você começa a excursionar Pelo exterior Sim E aí você funda Dinorah Music Em parceria Com a produtora Do Queens Jones Alguns cantores Internacionais Gravaram músicas suas Como George Benson Barbra Streis Ella Fitzgerald O próprio Queens Jones Qual foi a importância Da participação Desses músicos Nas suas músicas Olha Para a minha vida Foi assim Fundamental Porque me tirou Da imagem Que eu tinha De você poder Se comunicar Com o seu próprio povo Que é o povo brasileiro E falar Com as pessoas do mundo E eu poder Levar a minha música E a minha mensagem Para o resto do mundo E foi graças Ao Queens Jones Na verdade Graças ao Paulinho da Costa Que era um percussionista Radicado nos Estados Unidos Que foi levado Pelo Sérgio Mendes Lá no começo De Sérgio Mendes E que trabalhava muito Com o Queens Jones E que apresentou Os meus discos Levou uma pilha De discos meus E mostrou para o Queens E falou assim Tem que ouvir esse cara E quando o Queens Ouviu Ele ligou na hora Para a minha casa E ali começou A nossa relação Nos anos 80 E aí foi quando começaram A gravar minhas canções Lá fora E foi a Pat Halsing Aí bom O George Benson Como você falou Vieram depois Marbury Sting Take 6 New York Voices Manhattan Transfer Diana Crowe Diana Reeves Diana Shore Nossa Senhora Um monte de gente E isso se deve Exatamente Ao Paulinho Ao Queens E o Queens Que era o Midas Da indústria americana Na época Por causa do Michael Jackson Ele foi o cara Que espalhou minha música Para o mundo Com o aval dele Se o Queens falou Vamos gravar Porque o Queens Sabe tudo Daquilo que eu sei Nem tudo me deu clareza Nem tudo foi permitido Nem tudo me deu certeza Daquilo que eu sei Nem tudo foi proibido Nem tudo me foi possível Nem tudo foi conseguido Não fechei os olhos Não tapei os ouvidos Cheguei, toquei, provei Ah, eu usei todos os sentidos Só não lavei as mãos E é por isso Eu me sinto cada vez mais limpo Cada vez mais limpo Cada vez mais limpo De um orgulho, assim De poder ser mais um artista brasileiro A representar o Brasil lá fora Porque a música brasileira no exterior É uma das músicas mais respeitadas mesmo Eu sei Sendo que no Japão Chega a ser obsessivo A paixão deles Principalmente pela Bossa Nova Que até hoje É quase um ritmo hino Para os japoneses Você está sempre cantando Descursionando pela Europa Inclusive você tem casa lá em Portugal, né? Tenho Tenho um apartamentinho Pequenininho lá Lá? Isso Que era alugado E agora a gente conseguiu comprar Deixa eu te falar uma coisa, Ivan O cara quando é fã de um artista E acompanha a vida dele Como eu faço com a sua há muito tempo Ele sempre acha Que o artista é aquele cara simpático Que quando aparece para a TV Está sorrindo e tal E às vezes o cara nem é Mas eu queria dizer para você Que hoje você está ratificando a impressão De um homem simpático Aqui para mim Eu estou muito feliz Porque eu já tinha uma imagem sua Maravilhosa Você é um cara que é frequentador Assido da minha casa Nos seus DVDs Tomo uísque com a minha mulher Na minha sala Ouvindo as suas músicas Eu queria lhe agradecer Pela amabilidade Pelo carinho Queria lhe parabenizar Por tudo que você fez E faz pela música Quero desejar aqui a você Que Deus continue lhe iluminando Para que você continue Compondo canções maravilhosas E nos trazendo muita alegria Parabéns Ivan Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado também Foi um prazer meu Espero voltar a reencontrar E poder conversar com todos vocês Contar mais histórias Eu adoro contar histórias Como meu pai era Obrigado a você também E tenha uma boa noite Eu vi a passarela Defetida na luz Dos olhos dela E na tela do olhar Da minha amada E no morro durado Passava por tela Eu vi a passarela Defetida na luz Dos olhos dela E na tela do olhar A minha amada E na tela do olhar Cherova Uma ótima E na tela do olhar Eu vi a passarela Um mathematicão Amando